Música Gurizada, tamo no tourão Tourão em live pagou pra gente, viu? Será que hoje ele vai querer pagar? Tô com essa banquinha pra arriscar tudo nela, mano Vamos arriscar tudo Porque eu tô meio doentado, então quero fazer um bagulho rápido Um bagulho meio doido Quem sabe a gente não forra a galáxia aqui Vai lembrar que isso aqui é pra maiores de 18 anos Então tenha responsabilidade Não seja um vacilão, tá? Não jaca aquele que você não faça jogar Vamos ter consciência, isso aqui é um jogo Bom, pois bem Eu tô aqui no tourão e eu quero ver se ele Vai querer forrar o mundo Ele puxou bem puxado, então a gente já vai escalar aqui, mano A gente já vai escalar isso aqui Porque aqui é o mundo, tá? Ó Aqui é o mundo, beleza? Beleza Ah, interessante, mano Eu acho que ele tá querendo puxar algo aqui, velho É que eu tô meio doentado, tô no cinto Tô tendo um foco, tá, rapaziada? Eu acho que Minha esposa que vai ter que gravar os próximos Vocês acham? Deixa nos comentários aí Ai, cara, não gosta de ficar doente Sou bem fresco mesmo Vocês também são? Comenta pra mim aí Quem gosta de ficar doente também, né? Ninguém Quem que é o maluco? Hum... Bom, tamo no meu tom 4, mano A gente vai já escalar bem cedo aqui Pra tentar fazer a galáxia Vai, vai, vem, vem Pula, pula, pula Nossa Ô, tourão Por que tu não pulou, meu parceiro? Hum, vai, fecha aí que a gente já finaliza aqui mesmo Nossa, tourão Tu é um jaguara mesmo, né, meu parceiro? Tu é um jaguara Tu é o maior jaguara que existe, tá? Você é o maior jaguara que existe Não é não? Esse touro chifrudo Ele vai ver, ó, dele Vai ver Uh, chamei ele de chifrudo Ele falou Então toma Toma, então Se eu sou chifrudo Toma Tá vendo a importância de escalar, rapaziada? Vocês estão vendo a importância de você fazer uma escaladinha? É muito, muito importante mesmo isso Porque ela ajuda, tá, rapaziada? Você pode descer de novo ou continuar escalando Depende do tamanho do seu banco Obviamente que aqui não vale eu fazer isso que eu tô fazendo Mas a gente é meio doido mesmo Quem sabe não... Ó, puxou, puxou Boa, dependendo do que fechar aqui Fecha 10 Pode ser a laranjinha Não gosto de laranjinha, mas pode ser Tá, não quis fechar Beleza Não sei Beleza, laranjinha pode ser Foguete não Foguete eu não gosto Tá, tá, tá Menos o foguetinho Não, menos o foguetinho Tá, não vou reclamar Fechar 10x não vou reclamar Tá, 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 tá Temos um sonho Tamo sonhando Ah Aqui vai muita... Nossa, eu nunca vi fechar assim Mas por que não pegou 10x? Ué 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 Ué, rapaziada Não era 7x ali Não era 10x Não pagou, ó Tá até brilhando ainda Ui Ihhh Tourão Ihhh Eu acho que é só o... O... Só o tigrão, né Que independente da forma se fechar ele paga Acho que o touro não Já aconteceu essa parada com vocês, rapaziada? Deixa nos comentários aí Se já aconteceu e aconteceu a mesma coisa Quer dizer que é isso aí, tá Quer dizer que ele não, não, não faz a boa Não fecha Nossa, tourão Pra que fazer isso? Opa, beleza Tá vendo a hora que eu baixei, gurizada? Tá vendo como é importante dar escalagem? Não sei porque eu retrocedi, mano Acho que foi porque... Foi porque o tourão fez aquilo comigo Eu fiquei triste Tá vendo, tourão? Tá vendo? Fez isso comigo, meu parceiro? Fiquei triste, tá? Fiquei triste Nossa, o tourão tá bem interessante aqui, gurizada Não queria parar, mas tô mal, mano Sinto que o tourão vai querer mais, tá? Eu sinto isso Sinto que o tourão, ele quer distribuir mais alguma coisa, mano Mas... Tá ligado quando você sabe que parece que ele quer mais alguma coisa? Então, eu vou fazer mais 5 aqui, velho Só mais 5 e vou picar mula, tá? Só mais 5 e vou picar mula Aproveitar que tá no meu tom 7 Quem sabe aí ele não finalizar algo bem interessante aqui com 10x, né? Fiquei meio triste, ó Beleza Beleza, mais 10, tá? Tá? Bom, eu vou picar mula Tá interessante Talvez se eu continuar aqui eu consiga algo a mais Vocês entenderam mais ou menos a minha ideia? É que como eu tô mal, eu não recomendo, gente Quando você estiver adentado Eu não recomendo jogar Você não tá no foco, não tá se sentindo bem, né? Aqui a gente tem que tá disposto Tá alegre Fica mais divertido Enfim, obrigado Tchau, obrigado